Olá pessoal, decidi fazer um vídeo com um teste aqui à eficácia das várias escolas que utilizo para os cabeçotes, usando os vinizes nos cabeçotes. Para isso tenho aqui três colas que vou experimentar. Uma delas é a base de Sienna Acrylate, custa a volta dos 75 cêntimos na loja do chinês. A outra é da Loctite, Super Cola 3 Super Gel, Power Gel, que diz que é extra forte, flexível e resistente à água. E a terceira é da 6, é composta por um marcador com um líquido especial que se põe nas duas fases e depois propriamente a cola. É usada para, diz aqui, plásticos difíceis. Para isso tenho aqui três vinis já previamente cortados ao meio, onde vou testar depois as colas. Vou limpar primeiro, para tirar alguma gordura, limpar com álcool. Aqui as faces do corte do vinil. Também que limpemos com álcool, inclusivamente depois no chum dos cabeçotes também deve ser limpo com álcool. para tirar algum resíduo ou gordura que tenha, sendo a cola mais eficaz depois. Vou então primeiro começar aqui pelo Sienna Acrylate. Vou colocar aqui algumas gotas, duas ou três gotas. Vou espalhar um pouco. e deixar alguns segundos encostado uma parte à outra. Claro que os segundos não vão ser o tempo necessário para ficar uma colagem eficiente. Depois vou deixar cerca de 15 minutos cada um dos vinis a secar, para testar a resistência da colagem. Este fica assim aqui que é secar. Agora vou testar o Loctite Powerflex Gel. Vou colocar aqui algumas gotas, duas ou três gotas cheias deste vinil. Vou espalhar um pouco. Para apanhar as faces do vinil. E deixar alguns segundos a secar. Vou colocar aqui de lado. E agora então, o terceiro produto da Seix. é composta por este lápis, como tinha dito, que é aplicado nas duas faces a colar. Depois a cola, que é nesta bisnaga, apenas leva numa face. Este é o aspecto do marcador. Passa-se nas duas faces. O líquido. Está espalhado para apanhar a área toda. E devemos deixar secar 7 a 8 segundos. Portanto é uma coisa rápida. Esta cola não deixa muito margem de manobra. Enquanto as outras conseguimos espalhar a cola pela face toda. Aqui temos de ser muito mais rápidos a executar o processo. Não deixa muita margem para manobra. Fica logo colado. Esperar também alguns segundos. Descalhando um pouco. Vamos então deixar secar as 3 colas durante 15 minutos. Mais ou menos. Para ficar todas com as mesmas vantagens. Ok? Então, até já. Vamos então verificar a resistência das colagens. Esta então foi a primeira colagem com o Cienacrilato da loja dos chinês. Como vêem, não foi muito resistente. Ainda assim ficou aqui uma parte colada. Portanto não é muito eficaz. A segunda foi com o Power Gel da Loctite. Esta sim, já bastante eficaz. Fazendo alguma pressão ele resiste. A colagem é uma boa colagem. E seis plásticos difíceis também pareceram uma boa colagem. Portanto, isto em seco. Verificámos que passado este tempo de secagem, em pouco mais de 15 minutos. Estas duas colagens foram eficazes. Portanto, vamos deixar de parte o Cienacrilato. E vamos fazer o teste final com imersão dentro da água. Vamos deixar aqui mais ou menos meia hora, pouco mais de meia hora. A ver se a resistência se mantém. Portanto, duas boas colagens. Tanto com a Loctite como com a 6. Vamos deixar aqui então a imersão. Isto não vale a pena fazermos o teste. Não vale a pena utilizar esta cola então. Até já. Passou então a pouco mais de meia hora. Vamos ver agora o teste de resistência à colagem depois de imersão. Esta foi com a Loctite. Apesar de ter ficado em imersão meia hora. É bastante resistente. Está aprovado. E esta com a 6. Também em imersão. Resistência comprovada. Tanto uma cola como a outra. São eficazes na colagem dos vinis. Quem diz que aqui só está o vinil com vinil. Mas se utilizarmos o vinil com os cabeçotes em chumbo. A eficácia será semelhante. Portanto, agora tanto uma como a outra são eficazes. Depende agora. É verdade que a Loctite é mais barata que a outra. Mas nada como depois experimentar. Com a utilização e o esforço que é utilizado na pesca. A ver qual delas então será mesmo a mais eficaz das duas. Testo feito. E aparentemente podem ser utilizadas estas duas colas. Ok? Até uma próxima então. Boas pescas!